Aí rapaziada, esse automodelo foi comprado pelo Thales, o Thales que é da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, escolheu a bolha na cor azul, você observa que ela está coberta com uma camada de plástico para proteção, mas depois que você tirar o plástico vai ver o pleno brilho, a beleza da peça, vou tirar um pouquinho aqui, na frente, puxar um pouquinho aqui, para você ter uma ideia, aqui tirei, por aí você vê o brilho do carro, mas esse plástico é deixado aí para evitar arranhões e avarias, etc. Colocando ele de volta, ele vai com pneus off-road, para rodar na terra, na areia e na grama desde que seja seco, rodas cromadas, é o estilo picape, caminhonete. Esse vai para o Thales, como eu falei, na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Auto modelo 1 barra 10 picape, 4x4, motor 18 nitro, 2.4 GHz, duas velocidades, azul. O carro é montado, é novo, é completo, lacrado, original, pronto para rodar. Vai com manual, com rádio 2.4 GHz, vai com acessórios, completinho. E, exatamente conforme é anunciado. Bom, ele vai com o Starter Kit, daqui a pouco eu vou mostrar os itens que fazem parte do Starter Kit. E, o que falta para fazer o carro funcionar? Você precisa de pilhas, para o controle remoto, é movido a pilhas. E, você precisa de pilhas também, para o sistema elétrico do carro. O motor dele é movido a combustão, combustível. Mas, ele precisa de pilhas para alimentar o sistema elétrico, que é o receptor, servo de acelerador e freio, e servo de direção. Então, vamos lá. Mostrando item por item aqui. Starter Kit é o seguinte. Chave de fenda, chave Philips, chave estrela grande, chave estrela pequena. Carregador. Esse carregador, esse plug vai acoplado aqui no aquecedor de vela. Certo? Encaixa ele aqui nesse bico. Esse é o aquecedor de vela, que você vai utilizar para acender a vela, que fica em cima do motor. Para dar a partida inicial. Depois que o motor pega, você pode sacar o aquecedor de vela. Aí, ele não é mais necessário. Você só usa para dar a partida inicial. Aliás, você nem deve deixar ele em cima do motor, porque, a partir do momento que o motor esquenta, começa a torrar o aquecedor de vela. Aí, já dá o efeito contrário que você não quer. Ele pode danificar o aquecedor de vela. Então, você só usa para dar a partida inicial. Depois, você tira ele e deixa o motor funcionando sozinho. Você está observando aqui, que ele tem uma etiqueta de identificação. Então, por favor, não retire, não arranque, não rasgue, não rasure, não descole, não destrua, não estrague, essa etiqueta, porque ela é a identificação do seu produto e a garantia do produto. Está ok? Então, você vai observar que essa etiqueta está presente aqui no carregador, no controle remoto, e em algumas partes do automodelo, depois eu vou te mostrar. Essas etiquetas não devem ser retiradas, por questão de garantia. Está ok? Aqui, o controle remoto 2.4 GHz, padrão GT, bastante usado no mundo todo. Os modelistas no mundo todo, usam esse aparelho. Aqui você tem a identificação. Eu vou levantar o aparelho aqui para mostrar direito. Aqui é a etiqueta. Não deve ser retirada, arrancada, não rasure, não rabisque. E o aparelho tem a identificação de fábrica? Aqui, ó. H404 3951 H404 3951 Beleza? Você vai precisar de pilhas para fazer o controle remoto funcionar. E pilhas para o carrinho também. Manual. Aqui você tem o manual que contém a referência numérica de todas as peças do carro, né? Então, o dia que você vier a precisar de peças, você me passa uma mensagem, ó, estou precisando de peça tal. Você olha o número da peça no manual, que inclusive contém uma vista explodida de todas as peças do carro. Para você entender como que é a estrutura, a montagem dele. Você leva também um recipiente de combustível, a tampa e o caninho do recipiente. Bom, o aquecedor de vela tem também uma outra identificação aqui, ó. Vou mostrar por aqui. H404, 3951. Além do... Além da etiqueta aqui, né? Então, tá aí. Carro azul. Ele tem alguns detalhes em amarelo, preto. Combinação muito bonita. Ah, tem umas faixas cinza. Deixou a picape bem arrojada, né? Vamos tirar a bolha aqui. Para te mostrar a máquina por dentro, ó. Pneus off-hold. Pneus para rodar na terra, na areia e na grama. Rodas cromadas. Tá ok. Para rodar no terreno seco. Motor SH18. Movido a combustível nitro. O combustível correto recomendado pela fábrica é o nitro 20% misturado com 12% de óleo. Nós recomendamos a marca Byron. Porque a Byron não costuma dar problema. É a marca que a gente recomenda aí para você comprar. Você vai encontrar em anúncios de diversos vendedores no Mercado Livre. O combustível da Byron. E o preço está... Está em conta, né? Barato, não vou dizer que está. Mas o preço no Mercado Livre fica mais em conta. É... bom. Você tem aqui os amortecedores. A base de óleo. Você tem aqui o... Diferencial traseiro. Diferencial dianteiro. Portanto, tração 4x4. Aqui está a caixa de receptor e pilhas. Onde você vai colocar as pilhas para o automodelo. Você tem aqui o servo de acelerador e freio. O servo de acelerador e freio. Observe que dois parafusos que sustentam, que fixam esta peça, estão lacrados com... Cada parafuso com um lacre amarelo. Percebeu? Esse lacre também identifica o produto. E não deve ser removido. Não deve ser retirado. É... por questão de garantia. Como também o servo de direção. Você observa aqui, ó. Vou colocar contra a luz. Ali, ó. Dois parafusos. Que seguram o servo de direção. Estão lacrados também. Bem no meio da tela ali. São dois parafusos. Meio amarelinho, meio branquinho. Tá ok? Esse lacre não deve ser removido, porque é a garantia do seu produto. O motor também... Olha ali, ó. Dois parafusos de fixação do motor. Cada um com um ponto de lacre amarelo. E virando o carro aqui, pra você olhar o lado direito. Aqui também você observa... Os dois parafusos de fixação do motor no lado direito. Também lacrados. Como também este parafuso da caixa de partida. O sistema de partida manual está lacrado. E por falar em partida manual, você tem aqui o puxador. Que você vai utilizar para puxar para dar partida no carro. Porém, tome bastante cuidado, porque esse sistema de partida... Em qualquer tipo de automodelo, qualquer marca... Não é só da nossa marca, mas qualquer automodelo... O sistema de partida manual tem suas limitações. Então, você até recebeu instruções, que eu te passei por e-mail. E tem um item lá, nas instruções, que explica a questão da distância... Até que distância você pode puxar. Porque se ultrapassar e puxar demais, ele pode desprender a corda. Aí, se ele desprender, ou se a corda ficar presa... Você vai precisar desmontar a caixa de partida para poder rebobinar. Vai dar um pouquinho de trabalho aí, né? Então, é bom cuidar para não acontecer isso. E outra coisa mais importante, é você não dar puxada brusca... Não dê puxada violenta na hora de dar partida no automodelo... Porque isso pode quebrar, não só a caixa de partida... Como também o rolamento de partida. É uma coisa que raramente acontece. Raramente acontece. Para dizer a verdade... Dos que eu conheço, só aconteceu... Dos que eu vendi, né? Só aconteceu uma vez. E eu acredito que era porque o cliente estava meio com raiva... Não tem outra explicação, né? Acho que o cara estava com raiva... E puxou com muita violência... E quebrou o rolamento de partida lá dentro do motor. Esse rolamento de partida é chamado... É conhecido como one-way. Rolamento one-way. Porque ele só roda para um lado. Para o outro lado ele trava. Que é justamente no momento que você puxa... A corda para dar partida, o rolamento trava... Para puxar... Para girar o motor. Entendeu? E se você puxar de forma brusca... Com violência, você pode quebrar. Então... É preciso pegar o jeitinho certo... Precisa pegar o jeitinho certo de puxar... Sem violência, né? Para fazer o motor pegar. Aqui você tem o escapamento metálico... Cromado... Esportivo... Aqui o sistema de freio... Você tem aqui a caixa de transmissão de duas marchas... De duas velocidades... Ali está a engrenagem central... Deixe-me virar o carro de novo aqui... Vamos ver aqui... O que eu estou esquecendo aqui? A engrenagem está ali... Engrenagem central... Anexa a caixa de transmissão de duas marchas... O que eu estava esquecendo era a... Identificação do escapamento aqui, né? Escapamento metálico... Cromado... Esportivo... Na maioria dos automodelos dessa categoria... Você vai encontrar escapamento de plástico... E esse aqui é metálico... Tá ok? Tração 4x4... Câmbio de duas velocidades... É... Quero te mostrar o carro por baixo... Você está vendo aqui a suspensão traseira... Tudo montado... Tudo já colocado... Amortecedor... Encaixado... Você observa o chassi que é intocado... Pois trata-se de um automodelo novo... Zerim... Você vê aqui a suspensão dianteira... E observe que dois parafusos do diferencial dianteiro... Também estão lacrados, né? Lembrando que esse lacre não deve ser retirado... Não deve ser removido... Pois ele identifica o produto... E a garantia do seu produto... Observe os parafusos... Estava mostrando o carro por baixo aqui... E acabou a bateria da câmera... Mas então vamos lá... Parafusos lacrados no diferencial dianteiro... Já mostrei... Quatro parafusos de sustentação que fixam o motor junto ao chassi... Também lacrados... Cada parafuso com ponto de lacre... Lembrando que esse lacre não deve ser removido... E também os dois aqui do diferencial traseiro... Espero que a bateria me permita finalizar o vídeo... Vou colocar a bolha aqui... E eu preciso falar a respeito da questão do amaciamento do motor... Que deve ser feito pelo comprador... O que acontece? Qualquer motor a combustão... Independente de... De qual seja o tamanho... Seja de automóvel... Seja de um automodelo... Desse tamanho aqui... Motor a combustão é produzido em indústria de precisão... E as peças internas deles são montadas de forma muito justa... De tal forma que... As peças internas de um motor a combustão trabalham... Muito amarradas umas nas outras... Existe um grande atrito entre elas... E você botar esse carro no chão e tentar fazer ele funcionar... Sem que o motor esteja amaciado... É prejuízo... Você vai fazer o motor ferver... Travar e quebrar imediatamente... Se isso acontecer... Você perde a garantia... Por quê? Bom... Esse motor só vai ferver... Travar e quebrar... Se você... É... Desconsiderar... As instruções de uso que foram passadas... Para você via e-mail... O fato de você estar assistindo esse vídeo... Indica que você já recebeu... A mensagem que eu te passei por e-mail... Com as instruções de uso... Especificamente também... A respeito da questão do amaciamento do motor... Então lá... Nessas instruções que você recebeu... Que eu te passei por e-mail... Estão... Uma listagem de itens de verificação... A respeito de lubrificação... Aperto de parafuso... Cuidados em geral... Que se deve ter com o produto... Manutenção em geral... E... Especialmente na parte que diz respeito ao amaciamento do motor... Por favor... Leia com a máxima atenção... E... Coloque em prática... Item por item... Siga o passo a passo... Para finalizar... Iniciar... E finalizar... O amaciamento do motor... Que deve ser feito... De uma vez só... A partir do momento que você liga o motor... Tente finalizar o amaciamento... É... Importantíssimo... Porque se não fizer isso... E você for tentar fazer uso do carro... É... Sem que o motor esteja amaciado... Deixa eu abaixar esse plástico aqui... É... Você corre o grande risco... De fazer o motor ferver... Travar e quebrar... E é por isso que perde a garantia... Porque isso só vai acontecer... Se o comprador... Desconsiderar as instruções de uso... Ou mesmo que... Tenha lido, né... Não colocar em prática... Vai acontecer isso aí... O amaciamento do motor não é difícil... Não é um bicho de sete cabeças... É simples... É fácil... É... É rápido para fazer... Só que tem que ser feito... É... Não é complicado... É só seguir o passo a passo... 100% dos nossos compradores... Conseguem fazer o amaciamento tranquilamente... Então não é... Não é um... Uma coisa... Tão complicada, né... É... Depois de amaciado... Aí você pode... Fazer o uso normal... Do automodel... Porém... Quando você finalizar... Você terminar de gastar o sétimo tanque de combustível... Com o motor girando... Desde o primeiro tanque até o sétimo tanque... Com o motor girando sempre na marcha lenta... Não é por isso que você vai botar o carro no chão... E já sair dando ferro nele... Correndo a torta e a direita... Ainda não... É... Porque... Finalizado o sétimo tanque... Você pode considerar que o motor vai estar... Parcialmente amaciado... Não totalmente... A recomendação é que durante as primeiras 5 horas de uso... Você rode devagar... Vai com calma... Vai aí... Maneiro... Como dizem... Porque o motor ainda é novo... Então precisa tratar o motor com carinho... Com zelo... Para não estragar... Nas primeiras 5 horas de uso... Passou as 5 horas de uso... Aí você pode correr para o braço... O carro vai te entregar o que promete... Arrancada... Desempenho... Velocidade... Tração nas 4 rodas... Câmbio de 2 marchas... Aí você vai se divertir tranquilamente... Porém... Nas primeiras 5 horas de uso... Rode devagar... Não exceda em giro... Não execute altas rotações... Não... Não puxe o motor até o limite... Porque ele ainda é novo... E corre o risco de fazer ele ferver... Tá ok? Então é isso aí... Parabéns pela compra... Espero que se divirta... Qualquer dúvida... Fale com a gente... Nós temos o serviço pós-venda... Para auxiliar o cliente... No que for preciso... Se tiver alguma dúvida... Alguma dificuldade... Passa a mensagem para mim... Que eu vou te auxiliar... E vou te ajudar a... Manusear o produto aí... Tranquilamente... Tá ok? Nós temos ajudado aí... 100% dos compradores... Sem problema nenhum... Valeu... Pedics Comercial... Um grande abraço...